Seja bem-vindo ao canal Misterionauta se inscreva temos vídeos de terror toda semana os tornados são fenômenos tipicamente continentais sua formação ocorre através da chegada de frentes frias em regiões onde o ar está mais quente e instável favorecendo o desenvolvimento de uma tempestade que por sua vez impulsiona a formação desse tipo de ciclone para uma melhor compreensão desse fenômeno foi criada a escala Fujita desenvolvida pelo meteorologista Ted Fujita que divide os tornados em cinco categorias os tornados são medidos pela quantia de estrago que eles causam e não pelo seu tamanho físico é importante lembrar que o tamanho de um tornado não é necessariamente uma indicação de sua ferocidade tornados grandes podem ser fracos e tornados pequenos podem ser extremamente violentos tornados categoria F1 produzem velocidades de vento entre 117 e 180 km por hora até mesmo estes tornados podem levantar telhas e mover carros em movimento para fora da estrada trailers podem ser tombados e barracos podem desmoronar com ventos de 181 e 253 km por hora os tornados categoria F2 podem arrancar os telhados de algumas casas começaram a levantar trailers e casas móveis que estiverem no caminho do tornado serão demolido este tornado serão demolidos este tornado também pode soprar vagões de trem para fora de seus trilhos tornado categoria F3 produzem ventos com velocidades de 254 e 332 km por hora árvores pesadas serão arrancadas e levantadas pela raiz e paredes e telhados de edifícios sólidos serão arrancados como palitos de fósforos o tornado categoria F4 produz ventos entre 333 e 418 km por hora locomotivas e caminhões pesando toneladas serão arremessados como arremessados como brinquedos prédios podendo ser destruídos mas não arrancados estruturas como hidroelétricas podem ter prejuízos elevados ocorrendo grande devastação o tornado categoria F5 com velocidades de vento entre 419 e 512 km por hora destrói tudo em seu caminho os carros são arremessados como pedras para centenas de metros e edifícios inteiros por e podem ser levantados do chão a força é semelhante a de uma bomba atômica após o tornado de Oklahoma em 1999 onde eu falo um pouco mais no vídeo que está no card ou na descrição onde a velocidade dos ventos possivelmente exceder o limite de 500 km por hora chegando bem perto dos 533 km por hora houve várias especulações de que a escala Fujita definiria uma nova categoria F6 que antes somente era considerada em simulações chamado de tornado inconcebível mas a escala Fujita é uma escala de danos e não de ventos nesse sentido não há tornados categoria F6 porque a velocidade dos ventos mesmo que ceda um limite de 511 km por hora provocarão os mesmos danos de um tornado categoria F5 ou seja devastação total e aí e aí e se você gostou do vídeo deixe o like e se inscreva temos vídeos toda semana nos vemos em breve F6 a a